De volta, olá jovens almanos do xadrez, chegou a hora, campeonato espiauiense, sétima rodada, infelizmente a gente não conseguiu fazer a live da sexta e da sétima, vamos tentar aqui fazer um resumo das principais partidas, todas as partidas, quatro partidas de cada rodada, temos só quatro meses, né, porque tivemos a desistência do Thiago, o Thiago teve seus problemas, suas razões, uma pena, o Thiago Alves é fortíssimo, o jogador não está competindo nas demais rodadas, mas vamos aqui, aqui vale título, aqui é tricampeão, aqui é revelação, aqui é o vice-campeão, será que o vice-campeão vai conseguir superar o tricampeão piauiense, será que o Gideus vai ficar de fora do título este ano, vamos já saber, bola no centro, com as brancas, ele, o tricampeão, de negra, João Matheus, Matheus fazendo o torneio invicto, uma performance maravilhosa, mas narrador, eu quero saber o que aconteceu, então vamos lá gente, preparando, bola no centro, relógio acionado, aquela cumprimentada, aquela respirada, solta o jogo, Matheus, Matheus, vem aqui o Gideus, cavalo F3, João Matheus, cavalo F6, já me surpreende aqui que eu imaginava o Gideus mais incisivo, jogando peão rei para cima do João Matheus, mas ele aqui vem mais posicional, mais sólido, C4, E6, muito difícil aqui a tarefa do Gideus, tentar superar o João Matheus, o João Matheus tem a melhor preparação de aberturas do Piauí, E6, G3, entrando aqui no mundo que agrada o João Matheus, essas partidas mais sólidas, mais tranquilas, partida mais controlada, D5, mordendo o centro, brigando por espaço, B3, fianquetando aqui, joga os bispos no fianqueto e depois qualquer coisa para frente, tentando achar obediência à teoria, B7, vamos embora, narrador, bispo G2, coloca o rei na caverna, rei em segurança, vamos embora, bispo B2, C5, João Matheus vem firme aqui, obediência à teoria sensacional, entendimento da posição, nota 10, como este mini promete, rumo à titulação, Matheus, C já vai, Ju, já tem força de mestre, vamos embora, C toma D, pião toma D, João Matheus aqui, tranquilo, tranquilo, no seu elemento, na sua natureza aqui, jogando à vontade, Gideus não vem aqui, tarefa difícil, este ano Gideus esteve mais afastado do xadrez, não está na melhor forma, mas o homem bate forte, colocou o rei em segurança, rei na caverna, cavalo C6, D3, torre E8, bispo B2, bispo F5, não vai comentar não, narrador, vamos embora, torre E1, D4, e agora, narrador, pelo amor de Deus, negócio de lance, 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 eu quero que você explique, olha aqui o que acontece, do lado do Gideus, o Gideus tem uma posição sólida, ele fez lances úteis, ele tentou desenvolver as peças, ele está com problema de plano de jogo, ele está com problema de espaço, está com problema de atividade, o que é que fazer? O bispo B2 não está na melhor casa, as dois aqui não estão tão fortes, a dama aqui está restringida, situação difícil aqui para o Gideus, difícil conduzir essa partida, difícil consertar, difícil tirar vantagem das negras, e do lado do João Mateus? Do lado do João Mateus tem aqui atividade, harmonia, espaço, segurança, tudo, tudo, primeira coisa aqui do João Mateus, cinco peões intactos, os peões de A, B, F, G e H intactos, ele mostra no nível técnico da posição, torres nas colunas ideais aqui, cavalo C6, centralizado, cavalo F6, bispo F5, o bispo F8, passou as peças, tudo harmônico, vários planos aqui para as negras, uma pressão aqui que o Mateus já faz aqui no jogo do Gideus, é que o E2 está cravado ali, o E2 não consegue se movimentar, a grande pergunta dessa posição é o seguinte, como que o Gideus vai libertar esse E2? Ele tem que preparar o E4 aqui de alguma forma para tentar arranjar mais casas aqui e respirar mais, e o João Mateus joga em cima desse E2, como quebrar esse E2? Como quebrar essa estrutura das negras? Em poucos lances aqui, o João Mateus já tem uma posição maravilhosa, mostrando aqui a sua categoria, mas legal, vamos embora, narrador. Aí o A3, lentamente aqui o Gideus vem aqui, H6, essa solidez do Mateus, esse controle da posição, essa tranquilidade como ele executa os lances, mostrando que ele está definindo o seu estilo, o João Mateus tem um estilo, ele confia nesse estilo, esse estilo tem dado certo, muito perto de conquistar o título de campeão piauiense, que é isso, narrador, já está antecipando o resultado, vamos embora, cavalo H4, o bispo agradece, bispo H7, aqui o João Mateus deve ter pensado, pensou, 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 só ele ficou em dúvida, ou ele botava o bispo em E6 para manter a flexibilidade, futuramente trocar bispo branco, pelo bispo branco das brancas, aquela coisa toda, ou então manter aqui a pressão no ponto E2, eu acho que ele fez uma decisão bem bacana, que ele continua pressionando aqui o E2, o E2 não anda, o E2 não evolui, e aí vem torre C2, aqui o Gideus parece que não se importa muito e não resolveu o problema do E2, joga torre C2, mais um lance útil, vamos embora, e aqui o João Mateus também, passa a bola, lance útil, dama D7, conectando as torres, e aqui finalmente o momento crítico da partida, saiu o E4, finalmente o Gideus joga o E4, será que ele vai perder alguma coisa aqui, será que ele vai conseguir não sair, né, tranquilo dessa situação, momento crítico, aqui tem vários planos para o João Mateus, ele simplesmente poderia continuar explorando o espaço, B5, G5, estrangulando aqui a pressão das brancas, ou ele então ia abrir o jogo, ele abriu, preferiu a segunda opção, ele abriu o jogo, peão toma E3, em passando, peão toma, aqui já está caindo aqui o D3, mas o João Mateus, categoria, ele percebe que esse cavalo está muito mal, ele faz um toquezinho aqui, um lance silencioso de grande efeito, B5, vai para onde? aqui o Gideus agora vem por todo ou nada, desesperou aqui, perdeu a paciência, entrega o seu maravilhoso bispo, bispo toma C6, a posição já é difícil, já é difícil achar o caminho mais favorável aqui, está difícil demais, vamos embora, toma C6, dama toma C6, e agora ele joga cavalo A5, esse cavalo está ficando sem casa, o rei das brancas está ruim, os peões estão aqui, três ilhas de peões, as peças não estão conectadas, as brancas não tem plano, ainda tem que consertar o cavalo de H4, peça solta, o João Mateus joga aqui dama A6, um show, aí nova tomada aqui, o Gideus desespera de vez novamente aqui, toma F6, dama toma cavalo, e agora o bispo tem que voltar para C3, simplesmente mais espaço aqui, tinha coisa melhor, podia ter tomado em A3, mas ele joga B4, feliz com posição, o peão toma, C toma, tocou o bispo, bispo D4, excelente lance do Gideus, centraliza o bispo, o bispo brilhando aqui, muita atividade aqui nessa casa, uma casa maravilhosa, dá uma respirada na posição do Gideus, e o João Mateus vem, centraliza a dama, dama toca B3, dama domina metade do tabuleiro, vamos embora, torre C4, aqui também não é um bom lança, aí vamos embora, 2 por 1, como é que vai salvar esse final? Ali ó, começa a pintar ali, desenhar, brilhar, A e B contra B, como que defende isso aqui com o apoio dos bispos? Aqui o que é que faz, narrador? O que é que as brancas tem que fazer aqui? As brancas teriam que fazer o que? Trocar um par de torres e jogar para cima da lá do rei, torre F1, cavalo F4, cavalo H5, entendeu? Tentar criar contra jogo, a lá da dama já perdeu, então teria que buscar ali a lá do rei, mas vamos embora, passa a dama, torre toma, e agora peão toma, tocou a dama, dama é 4, para o Mateus já interessa levar para o final, já interessa botar aqui 2 peões contra 1, aqui o Gideus troca, poderiam ter trocado, mas aqui já está muito difícil, dama toma, torre toma, torre, joga torre E2, e aqui o Mateus sem perder tempo aqui, bonito, A4, peão toma, bispo D3, recupera o peão, torre B2, bispo toma C4, como é que salva aqui, narrador? Aqui uma ideia para o Gideus seria entregar qualidade para salvar esse peão, entrega uma torre pelo espião e mais uma peça, entendeu? E ficaria só os peões na lá do rei e segue o jogo. Claro que é uma situação muito complicada, mas aqui deixar esse peão ter vida não tem jeito, vai perder mais rápido. E aí vem, passa o peão, torre tocou, protegeu, e agora o peão anda, querendo entrar na pequena área, B3, aqui já está difícil, porque tem que largar o peão de A5 e tentar trocar aqui, quando o peão chegar em B2, trocar a torre pelo peão. Torre leva o peão e mais uma peça, vamos embora. Cavalo F3, aqui passou, tocou, a torre não tem como lutar contra um bispo que luta aqui com duas diagonais, difícil, casas pretas, casas brancas, joga o B2, situação crítica aqui, toca o cavalo, toma aqui o Mateus, lance lindo, marca o A6, toca B1, a torre tem que sair, torre D1, toca aqui de novo, para onde é que vai, torre F1, finalmente toca de novo, passou, trouxe a torre, como é que ele para essa ameaça de torre ser um imparável? Rei F2, trouxe a torre, e aqui o Gideu se abandonou, partida belíssima aqui do João Mateus, mostrando que realmente ele está preparado para ser campeão do Piauiense, seu primeiro título, está numa excelente fase, com essa derrota que o Gideu não tem a menor chance mais de ser tetra campeão do Piauí, a geração internet ocupando seus espaços, mostrando sua força, meus parabéns, João Mateus, é isso, gente.